Você também pode ter seu fliperama portátil da Rasp Games. Se você é um jogador de PC e sempre bateu o olho no Destiny ou no Destiny 2 e achou interessante, mas nunca teve oportunidade de botar suas mãos nesse jogo, então aproveita que até dia 18 de novembro de 2018 o Destiny para PC será disponível gratuitamente. Olha só, então você deve entrar na Battle.net, baixar o jogo e a partir desse momento o jogo vai ser seu para sempre. Eles não vão arrancar o jogo de você depois do dia 18, mas tem que baixar até o dia 18. Então se você quiser comprar as expansões, a expansão Forsaken, você compra separadamente, mas pode jogar gratuito e online o Destiny para PC apenas. Lembrando que o Destiny 2 está disponível para Xbox One, Playstation 4 e também PC. E se por algum motivo você está vendo essa matéria depois do dia 18 de novembro, que pena, passou o tempo. Mas fica tranquilo, sempre que tem jogo grátis a gente mostra nas redes sociais do Game Over em tudo quanto é lugar. Então siga a gente nas redes sociais.